Gente, eu me sinto uma boneca, sério mesmo. Oi gente, hoje é dia 5 e eu estou oficialmente atrasada. Todo mundo já sabia, menos eu. Então, a roupa já tá quase pronta, falta eu montar a blusa com a saia e falta eu fazer alguns dos acabamentos à mão. Eu gosto de fazer o acabamento à mão e, sinceramente, só dá pra fazer à mão esse tipo de acabamento vitoriano. Eu não sei se alguém consegue fazer na máquina. Ao que eu vi, as roupas que eu vi, na minha opinião, não dá. Não sei fazer isso, não. Então, deixa eu mostrar aqui algumas das coisinhas. Por exemplo, essa daqui é a parte da frente que é toda franzida, né? Esse pedaço aqui eu já fiz, pra vocês poderem ver a diferença, eu não fiz no outro lado. Cada prega, eu fiz aquele tratamento com vapor, né? E cada prega, ela tá segura por um alfinete. Aonde tem um alfinete, vai um ponto. E aqui desse lado já tem. E por dentro... Ai, porque é preto no preto, talvez você não veja. Mas, olha só. Peraí, Donzinho. Ela tem esses pontos flutuantes. Essa parte daqui, varia de acordo com a localização da peça. E também por período, eu vi vários tipos de acabamento. Mas, o que eu gosto de fazer mais é esse daqui. E... Que são essas canaletas. E é costurada a mão, né? E... Cada... Cada canaleta, ela é costurada com... Peraí, Donzinho. É... Cada canaleta é costurada com um ponto invisível. Que... Bom, em teoria, né? Não aparece do... Do lado do direito. Né? Só se eu errei. Aí aparece. Então, entra assim. Eu não sei... Que horas que eu vou terminar. Então, eu tô filmando agora. Pra poder vocês verem. E... Mas é isso. O interior é isso aí. Aí, depois... Ahm... Eu vou dobrar essa parte aqui pra dentro. Né? Que é... No caso, seria a bainha, né? Dobro pra dentro. E prendo na saia. E faço a bainha da saia. A roupa tá completa. É só isso que eu tenho que fazer hoje. E, claro, eu ainda quero fazer o bonê. Um bonê napolitano. Eu... Não sei se vai dar tempo. E depois eu... Eu acho que depois eu filmo pra vocês. Na verdade. Porque não dá tempo de eu ficar filmando. E botando ângulos. E fazendo isso e aquilo. E terminar. Entendeu? Ah, e ainda tem a gola. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Isso aqui... Acho que não sei se vai dar pra mostrar também. Essa aqui é a golinha. Ela tá rosa porque eu usei aquela linha que... Bom, usei uma linha pra marcar, né? O... Onde para, né? Onde eu tenho que cortar. E... As linhas desenhadas, rosa, são aquela caneta que desaparece. E se você olhar aqui... Eu andei riscando bastante porque eu queria fazer umas partes vazadas, mas depois eu pensei melhor não. Depois vai dar pra ver melhor quando eu apagar essas linhas, né? É só passar. Mas se você olhar, ela tem aqui... É... Essa gola eu vou recortar. Eu vou colocar um pano em cima, né? Vai ficar direito com direito de um pano branco. Vou costurar aqui, bem rentezinho aqui. Bem rentezinho. Passo, engomo. E aí, viro. Quando eu virar, a costura vai ficar pro lado de dentro. E aí, a coisa vai ficar toda bonitinha. Na verdade, verdadeira, eu não precisava nem fazer isso. Eu podia só engomar e cortar aqui. E já fica pronta. Mas... É um pouco mais preguiçosa, assim. Sei lá. Aí, eu quero fazer um pouco mais direitinha. Beleza. Então, vamos começar pela gola. Tudo começa com estar extremamente limpo, bem passado e engomado. Tem que ser assim, senão não tá de acordo com o período. Nessa época, as pessoas priorizavam a brancura. E por isso, elas lavavam essas roupas separado. Essas eram consideradas roupas brancas e envolvia punhos, golas. E lingerie também. Que as pessoas lavavam muito bem lavadinha. Depois, deixavam no sol com arando pra deixar bem branco. Era branqueado, assim, com força. E por isso, elas eram separadas da roupa pra que a roupa não desbotasse. O tanto que essas eram lavadas. Inclusive, pra saber que se uma pessoa era rica ou pobre, você via muito bem pela brancura e pelo alvejamento da roupa. Aqui, eu tô prendendo essa parte de cima, que é o meu bordado, numa base de cetim. E eu faço isso porque o cetim, ele escorrega na roupa e não vai ficar puxando aquela parte em que a roupa era trabalhada. Porque eu posso depois usar essa gola em outras roupas bordadas. Aqui, eu tô usando essa minha máquina atual porque é muito mais rápido e, sinceramente, não vai dar tempo. E essa aqui é uma técnica que a gente usa. Pelo menos, eu usava muito no ateliê pra fazer bordados à máquina. Você vai movendo a peça de acordo com a direção do bordado. Tem gente que precisa usar bastidor, mas com o tempo e com a prática, você vai fazendo isso rapidinho. E já nem sente mais, assim, dificuldade. Pra ser sincera, cortar demorou muito mais tempo do que fazer a máquina. Demorou duas vezes mais. Eu acelerei esse vídeo, né, em quatro vezes pro bordado na máquina. E aqui, pra cortar, eu tô acelerando oito vezes. Então, assim, chato isso. Repetitivo. Bom, mas enfim, você costurou direito com direito. Então, a sua peça está do avesso. Você cortou todas as bordinhas e o excesso de tecido. E vai passar pro lado direito. E aí, ela vai ficar assim. E essa beiradinha daqui é a que vai ser costurada no pescoço. E, geralmente, era usado ponto corrido pra isso. E aí, é só costurar no pescoço da blusa. E agora, vamos novamente pra saia. Eu fiz a bainha e tenho que passar toda a bainha assentando bem. Eu não filmei essa parte da costura. Mas, depois eu mostro pra vocês em detalhes. Porque eu ainda quero colocar o cortapó na barra e eu não tive tempo. Então, isso vai ser feito depois. E aí, eu aproveito e mostro pra vocês. Mas, a bainha foi simplesmente virar pra dentro e passar uma costura reta. E, como eu falei, eu queria fazer um boné napolitano. Eu acabei achando um chapéu preto que eu tinha aqui muito antigo. E usei ele pra facilitar. Porque o tempo tava acabando, gente. E aí, eu tô fazendo a fita que vai fazer o acabamento do... Entre a aba do boné e a copa, né? Então, eu tô passando aqui no fogo. Pra deixar bem lisinho. Fica como se fosse um corte a laser, porém, das antigas. E eu fiz isso também nas duas fitas que amarram no pescoço. E ficou perfeito. Aqui, eu não sei se vocês vão querer tutorial. Porque é bem fácil mesmo fazer um boné. Mas, se vocês quiserem, deixem um comentário aí. Que eu mostro em detalhes. E eu quero fazer um outro de outra cor. Porque preto não aparece muito bem. Então, fica aí se vocês têm interesse ou não. Eu aprendi algumas coisas que eu acho que vão facilitar pra vocês. Por exemplo, o tipo de costura. Que eu usei no início, não era tão legal. E depois, consegui um acabamento melhor. Enfim, eu já tinha feito vários bonés antes. Mas, sempre de tecido. Foi a minha primeira vez trabalhando com palha. E eu gostei bastante do resultado. E o pessoal falou que ficou muito bonito também. Então, eu acho que, sei lá. De repente, vale a pena ir pra fazer um vídeo mais pra frente. Cara, minha casa tá uma bagunça. Explodiu o material aqui, 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 aqui. Mas eu, graças a Deus, já estou quase terminando. Olha meu boné, como tá ficando. Ainda bom que eu tô pensando se eu faço umas flores pra colocar aqui na parte de dentro. Sei lá, porque eu sou uma pessoa cheguei, né? Cara, ninguém tá se falando no grupo. Ninguém tá fazendo nada. As meninas tão frenéticas. Sexta-feira ficou o dia universal de fazer o boné de última hora. Tá todo mundo fazendo chapéuzinho e bonés de última hora. Então, tchau. Fiz aqui a... Fiz tudo da roupa. Mas eu não vou fazer vestido. Vou fazer saia e blusa. Então, eu vou passar a noite costurando esse córrex. E é isso aí. Terminando tudo. Eu acho que não vai dar tempo de eu filmar hoje. Então, eu vou filmar amanhã. E vocês vão ficar sabendo pra que ficou. Então tá, gente. Tchau, tchau. Ah, e depois eu faço um vídeo separado ensinando a fazer as flores. Mudei de ideia. Aqui vai um tutorial básico enquanto o outro vídeo não vem. Você vai pegar círculos. E vai cortar em cinco. Aí depois vai dar mais ou menos uma arredondada pra fazer as pétalas. E vai queimar. Opa. Sem deixar encostar na chão. Porque assim, não pega fogo. E aí? E aí? Dia seis, são oito da manhã. E eu ontem à noite, antes de dormir, notei que o bonê tinha as fitas do laço, né? Colocada em lugares errados. A angulação tá diferente. Ah, terminei tudo. Então eu forrei uma partezinha aqui. Ah, inclusive... Ah, é. Agora o negócio tá na frente. Mas olha só. Eu comecei por... Acho que eu comecei por esse lado. Tem um lado aqui. Comecei por esse lado. Os pontos estavam meio... Meio tortos, entendeu? Porque eu não... Não sabia costurar... É... Nessa palha aqui, né? E aí... Quando eu terminei, olha só. Os pontos já estavam bem mais harmoniosos. Nem vai aparecer, né? Mas assim... Enfim. Minha... Minha satisfação pessoal. E eu coloquei no ângulo errado. Nossa, ele é muito gigante. Aqui. Ele tem duas flores no meio. Eu faria bem mais. E faria folhas também, né? Mas... Enfim, gente. É o que... É o que deu, né? Depois eu vou colocar mais coisas. Mas... Falta só costurar aqui. E acabou. Me vesti pra ir. Gente... A Vandinha tá diferente. E pronto, gente. Assim ficou a minha roupa. Eu fiz o cabelinho também bem básico. Porque como eu vou usar o bonê... Ele vai ficar tapado. E uma lady nunca tira o seu chapéu em público. Pelo menos não aqui no Hemisfério Norte. Isso porque os bonês, eles eram alfinetados no penteado, né? Da pessoa. Então, se eu fosse uma pessoa decente... Eu tinha preparado os alfinetes pretinhos, que eram como elas usavam. Mas, infelizmente, não deu tempo. Não fiz isso. Mas também, ninguém percebeu. Se percebeu, ninguém falou nada. O que vocês acharam? Nossa, eu tô me sentindo. Então, parece que não. Mas esse chapéu tá bem seguro na minha cabeça, pelos alfinetes. E ainda tem essas tiras aqui, que você pode dar um laço, pode amarrar. Ou você pode também fazer uma coisa diferente, que é colocar um broche em cima delas. Claro, uma coisa finíssima, maravilhosa. Como ametistas, por exemplo. Que são joias que eram usadas no período, mas você pode usar várias outras coisas. Como, por exemplo, uma joia feita de cabelo, né? Da pessoa falecida e querida que você tá indo ao enterro. Ou qualquer outra joia de Memento Moura. Eles tinham várias. Mas eu vou sem. Eu vou sem abertinho, porque eu já tô usando um broche de ametista bem aqui. E, damas e cavalheiros, eu adoro esse som das saias roçã. Também queria mostrar pra vocês um meu reloginho vitoriano, que a The Unique Beat me deu. Muito lindo. Ela é nativa canadense e ela fez essas miçanguinhas pra mim. Gente, eu me sinto uma boneca. Sério mesmo. Depois eu vou ter que me vestir de novo e me filmar, porque não vai dar tempo. E é isso, gente. Deu tempo. Vai sair o vídeo resumão dessa roupa, que eu vou mostrar pra vocês como foi essa aventura. E estou muito orgulhosa da silhueta que eu consegui. De ter conseguido alinhavar tudo à mão. E de não ter usado um pingo de cola quente. Então, pra mim, isso aqui foi um sucesso. Te vejo no próximo vídeo. E olha essas duas playlists que eu tenho aqui, que talvez possa te ajudar. Tchau, tchau. 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 Tchau.